Hoje, com transmissão do programa de hoje na cidade, diretamente do Alcorabit, eu encontro aqui a Crisio Campos. Já foi ex-superintendente do SESI, por quanto tempo, Crisio? Foram 20 anos de vida administrativa lá no sistema SESI. Só 20 anos só na direção aí do SESI. E hoje é advogado, hoje está atuando? Sim, hoje eu atuo na área de gestão empresarial, como advogado, e além da parte administrativa na gestão de planejamento estratégico, que é uma especialização que a gente tem, que a gente disponibiliza para o mercado de trabalho. Então, hoje veio participar do programa de hoje na cidade, aí na direção de Carlos Tavares, Márcio Ludovici, diretamente do Ancora. Que satisfação! Aproveitar e agradecer a oportunidade do convite, né? Estar aqui com o Ludovici, com os amigos. Aliás, são instituições que a gente já conhece há diversos anos e que hoje são pessoas amigas. E a gente tem mais é que prestigiar e estar presente nos eventos que eles fazem, em especial quando nos convidam. Então, daqui, obrigado pela iniciativa, pela FM, programa de olho na cidade. Domício Silva, TV e Rádio S Gospel, a rádio do meu, do seu coração e do coração do Acrisio. De coração para coração. Sem plágio, de coração para coração. Complágio, de coração. Complágio, de coração. Complágio, de coração. Complágio, de coração.